Olá pessoal, estou de volta. Eu acabei de ver o pronunciamento do Danilo no The Noite, acabei de ver o traje tocando a música tema que fizeram pra mim, acabei de rever, na verdade, o depoimento. E eu me pronunciei publicamente a respeito da piada, mas eu não falei, me resguardei de falar algo em relação ao The Noite, em relação ao SBT, e como o Danilo agora fez um pronunciamento público, eu gostaria de publicamente agradecer a toda a equipe. Após assistir esse depoimento, a reflexão que eu tive foi, perco o emprego, mas não perco os amigos. Encontrar uma amizade verdadeira é mais difícil e cada vez mais raro. Outra reflexão que eu tive recente com todo esse acontecimento é, em um mundo de aparências, pra mim, vale a essência. Hoje, cada vez mais valorizamos a aparência, a estética. O que seriam as redes sociais, se não a vida com maquiagem? Na rede social, todos são virtuosos, valorosos, felizes, bonitos, mas a vida não é assim. O Danilo trouxe um questionamento muito relevante. Qual o limite do mau humor? O quão amargurada, e eu acrescentaria soberba, é uma pessoa que acredita que a sua opinião, seus interesses e suas crenças são mais relevantes e importantes do que a dos outros. Eu não gosto disso, então que acabem com isso. Em relação à instituição SBT, eu não tenho nada além de agradecimento e gratidão pela oportunidade de levar a minha arte a milhões de pessoas. Quando eu comecei a contar piadas num palco, isso em 2005, tudo o que eu queria era poder viver e de fazer as pessoas sorrirem. E o SBT me deu a oportunidade de fazer milhões de pessoas sorrirem, via o convite do Danilo. 11 anos atrás, Danilo, muito obrigado pelo convite para fazer parte desse programa maluco. 11 anos de talk show. O que eu vou realmente sentir falta é o contato com a equipe, contato semanal. Foram 11 anos se vendo semanalmente. Eu via mais eles do que a minha família. Aliás, viramos uma família. Quando me perguntavam como era o clima no The Noite, eu sempre falava que era como se fosse o fundão da quinta série. Todo mundo se zoando, brincando um com o outro, mas todos se adoram. E realmente é o fundão da quinta série. Acho que mais do que nunca. É um fundão da quinta série que se preze, tem que ter um aluno expulso. Então, de todos da equipe, eu vou sentir muita saudade. Em relação ao público, que vocês continuem assistindo o programa. Quero que o programa tenha mais sucesso ainda, que tenha mais audiência do que já tem. Quem sabe agora isso não vai acontecer, pois as pessoas que me odeiam, ou que estão simplesmente felizes com a minha demissão, que elas agora acompanham o programa com mais afinco. E aquelas que sentem minha falta, eu peço, continuem acompanhando o programa. Quem sabe, juntando esses dois grupos, a audiência de um programa que já é sucesso há 11 anos vai aumentar ainda mais. Afinal, aos meus amigos, eu não desejo nada além de mais sucesso. E para encerrar, algo que eu nunca falei antes, afinal de contas, eu creio que isso nunca foi importante a mim como comediante. Eu creio que a sua mão esquerda não precisa saber o que faz a sua mão direita. Alguns podem estar até estranhando o fato de eu estar citando algo, uma passagem da Bíblia, pois devem achar que eu não creio em Deus. Mas, novamente, são pessoas me julgando por piadas e não por atitudes. Ao longo da turnê do meu show Bullying Arte, o show que tem a piada sobre hidrocefalia, e outras de gosto duvidoso para algumas pessoas, ao longo dessa turnê, todos que me acompanham com certeza devem saber que eu fiz muitos shows. E foram, foram exatos 209 shows, em 110 cidades, 3 países, para aproximadamente 150 mil espectadores. Mas o que muitos não devem saber, e nem eu sabia, e creio que isso não vai chegar aos ouvidos de quem realmente deveria escutar, pois as boas ações não vão tão longe. Enquanto as críticas viajam ao redor do mundo, o elogio ainda está arrumando a mala. Com certeza você já vivenciou algo como o que eu vou falar agora. Se você faz um excelente trabalho, tem um excelente desempenho, quem sabe, talvez, pode ser que um dia você escute um elogio. Está aí, está o gato passando na frente. Mas, quando você faz aos olhos de alguém um mau serviço, em poucos minutos aparecem milhares de críticas. Afinal de contas, enquanto a crítica viaja ao redor do mundo, o elogio ainda está arrumando a mala. Então, algo que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, via pessoas que trabalham comigo, e, repito, nunca compartilhei isso, pois isso é importante a mim como ser humano, não como comediante. E minha imagem pública é como comediante. Mas creio que, nesse momento, para reflexão, vale a pena compartilhar isso. Por meio desse show Bullying Art, que, aos olhos de muitas pessoas, não deveria existir, eu não deveria estar me apresentando, eu deveria ser proibido de contar essas piadas. De fato, em diversas cidades, em 29, eu tive problemas, onde realmente tentaram me impedir de contar as piadas. Por meio desse show Bullying Art, nós arrecadamos de alimentos, via ingresso solidário, com o intuito de receber alimentos para levar para instituições de caridade. Com esse show, nós arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos. Ao todo, mais de 50 instituições receberam esses alimentos. Entre essas instituições, lar de idosos, instituições que trabalham com jovens, com menores carentes, com crianças deficientes, com animais. Foram milhares de pessoas que se beneficiaram com esse gesto, inclusive com alguns shows beneficentes que eu fiz, doando todo o meu cachê. Isso não apenas sozinho, via o público que foi aos meus shows. Muitas das vezes levar esse alimento e consumir as minhas piadas, pessoas essas que estão contribuindo com um humor preconceituoso. Nada disso teria sido possível se eu fosse impedido de realizar o show, pois as minhas piadas ofendem. E ofendem quem tem comida na mesa. Porque quem passa fome ou necessidade tem um problema muito maior para se preocupar do que com piadas. Mais uma vez, eu agradeço de coração ao SBT, ao Danilo Gentili, toda a equipe do De Noite e a vocês que nos acompanharam e continuem acompanhando o programa. Vocês que me acompanham e acompanham o meu trabalho. Nós nos vemos em breve nos teatros ou aqui mesmo nas redes sociais. Muito obrigado. E aí e aí e aí